Bizarro tá elegante novamente Na caça do street alienígena Pegou colete não, fi? Pior que eu não quero ninguém mesmo Eita Fora, fi Vem alienígena, vem Tu vai ser a minha primeira vítima Lá embaixo, né? Pega minha skill não, doido Pega minha skill não, doido Quando eu te dar um sorriso tu me dá Se quando eu te vou querer bem aí Eita não, não, não De novo Desgraça Mano tinha que ter os dois aqui já No nada Opa se for aqui já tem uma raia pra nós Onde? Em cima Diabo é isso Pegando os caras tá bom aqui Enfim Que choque, meu deus velho como que ele fez isso Decisão visão Pá pá puxou puxou Eita só na mente Deixa eu pegar essa moto Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Eita só na mente Vou engatar mais meu Desgraça A música tá tão triste que ele não consegue reproduzir isso daqui Tá tirando Ó, tem cara lá embaixo ainda, filho Vou esperar aqui É boteco, será ou coisa boa? É nada, pode play Vacilei, vacilei Fingir que eu vou embora, tá ligado? Porque senão eles nunca mais vão subir ali É duas kills, velho Não vou dispensar não, velho Porra, era pra fingir que eu não tinha visto, velho Agora lascou, velho Esse cara não vai sair mais não Nossa, que raiva, velho Perdi duas kills, cara Gostei, cara, dessa tua dúvida aí, viu, velho Gostei Acertado, ouro alienígena Como que eu ia pegar aqui, velho? Puta Ah Tá Não Eu atirava É Que legal. Mano. Tá vivão. Ó, ainda dá. Matematicamente ainda dá, né? Mas o cara não pode se matar, macho. Tá bom, meia bala. Mano, tu contrata os noia para dar hate, não é possível. Pior que não, velho. Não é todo dia, não, pô. Mas é raro, sim, dois dias seguidos. Hater, hoje em dia, já desistiu de mim, já, pô. De rocha mesmo. Nunca deu certo. Opa, opa, opa. Vem. Ah. Ah. Jogou demais. Tá maluco. Puxou que sabe, boy. Cadê o meu dele, né? Eita. Ah. Puxou. Ah. Ai, esse bot pra do nada Filho do marido Ai, que ódio Tiago BF, fortaleceu com 2 retos Bora Tiagão, salve Beleza Tiago BF? É Battlefield Meu Deus do céu Ó, tá bugando muito o adaptador Muito mesmo, velho 25 vale também, né galera? Não vale, desafio? Me falaram que tem a taxa de erro de acerto Que é 5 pra mais, 5 pra menos, né? Ó, vem até bot Até bot na de game, aparece GG, galera 25 vale também Esse mês ainda, fechou? 25 abaixo, 4.140 de dano 24.840 de dano 99.7 Importação de arma principal Nós somos memórias O que é isso? O que é isso? O que é isso?